na mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Por municipal admiração do Estras comenta, acaba a sessão e nós vamos conversar com françoeiros sabendo os processos e também de uma fake news que saiu nos grupos de Adzá. Com a palavra o vereador Françuelo Ferraro. Estamos com o vereador Françuelo. Françuelo, apesar das indicações hoje aqui na Câmara Municipal, também o que chamou atenção na tribuna foi aí utilizando a imagem de dois mil dezenove sobre aí um valor de sessenta mil reais utilizado nas padarias. Nesse momento o senhor estava como prefeito. O que o senhor pode dizer pra gente sobre essa situação? Vou dizer, Cleit, que a pessoa que utilizou a minha imagem, almoçando num dia que eu trabalhei e não consegui na minha casa almoçar, Marlezinha, servidora do município, me levou um almoço, quero agradecer ela aqui em público novamente, eu estava almoçando já era mais de duas horas da tarde, uns amigos estavam no gabinete e fizeram a foto. Quando eu terminei a gestão, o mandato de cinquenta e cinco dias, eles fizeram uma postagem homenageando que a gente trabalhou, que ficou aquele legado e tal, e um veículo de comunicação do nosso município, o Miração Urgente, utilizou daquela minha imagem, pra colocar uma matéria tratando sobre a compra de produtos na padaria, ou seja, uma total maldade, pra dar uma conotação às pessoas que veem a matéria e não leem a matéria, de quem comeu o salgado foi o prefeito em exercício na época e no meu período. Muito dignado com isso, mas também quero dizer à população, que a minha consciência está tranquila, as minhas contas do prefeito Euclides 2019 foram votadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, a despesa com padaria, naquele período, e a despesa padaria que o município tem, não é pra dar café da manhã a nenhum servidor, pelo contrário, é pra os programas do município, como o Encontro da Terceira Idade, o CAPES e tantos outros programas, o programa Muxurum, que é a educação de idosos, então é assim que funciona, as pessoas tacam pedra e eu quero dizer que árvore que não dá fruto, ninguém lança pedra, se estamos lançando pedra é porque o nosso trabalho está dando resultado, quero deixar a população ciente que esse vereador é muito transparente em suas ações. Muito obrigado. Professor, aproveitando também, vai ter uma extraordinária sobre a votação de um repasse do dinheiro, né? Para a gente explicar melhor para a população, esse repasse não é municipal, mas sim o dinheiro do governo que está vindo para a saúde, é isso? O município, através do governo do estado, está recebendo um repasse e aí precisa se criar uma dotação orçamentária para que a secretaria possa utilizar esse valor, né? Acho que é em torno de 580 mil reais. Então nós falamos com o presidente e para fazer uma extraordinária amanhã, para dar, colocar esse dinheiro na conta do município para que ele possa ser usado, ou seja, nós estamos passando por um momento tão difícil, com a Covid, enfrentando o Covid-19, o que essa casa puder fazer para ajudar, para que as coisas aconteçam que nós estamos fazendo.